Boa noite galera, que bom estar aqui de volta no 90 minutos, estar aqui com vocês, agora só para a galera que não sabia, a gente teve um problema, o cara do PT se acidentou, teve que fazer uma cirurgia, foi um momento delicado, nós temos que ir lá, a gente caia já está 100%, e agora é um prazer de voltar aqui, você vai ter sua língua, de uma forma sempre muito errada, muito aberta, conversando com todo mundo, de uma oportunidade de todo mundo colocar a sua opinião, somos pessoas que divergimos muito nas nossas opiniões, mas a gente tem que manter e entrar no nosso tempo. E na noite hoje, voltar ao programa, depois de um flatulho no domingo, que resultou na dimensão do técnico Jair de Almeida, que resultou na saída do diretor de futebol, relógio, e a vida do Leitranco, e essa polêmica toda, de estar certo ou não estar certo, a forma que foi demitido, tem gente que está colocando até aqui pela imprensa, na imprensa que tem essa determinada qualidade, e vamos conversar, vamos debater, ver o que a gente acha, até porque a gente aqui no 90 minutos, a gente tem que fazer questão de ouvir a opinião do torcedor, a gente tem que ver se o torcedor é parte do clube, ela é parte do salão, se o torcedor tem que ter voz, a opinião do torcedor tem que chegar ao clube, e a gente tem que fazer de alguma forma, por exemplo, a gente tem que tentar de formações, dúvidas, e a gente tem que tentar transformar isso aí numa matéria conversando de forma, através de alguns de nós, que é um jornalista, a gente consegue ter até, e aí é sempre bom, né, ouvir a voz do torcedor e não ter um jeito do lado, né, que a gente tem que falar, que ninguém está nem te ouvindo, né. Bom, vamos começar pelo jogo, né, o jogo foi uma porcaria, o Flamengo jogou mal, acho que não mereceu a vitória, não merecia, acho que de repente, acho que de repente até mereceu o empate, mas realmente não, 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 cara, foi tanta coisa que aconteceu de ontem para hoje, que o jogo já virou passado, literalmente, né, vocês querem falar alguma coisa do jogo? Virou um passado distante. Distante, distante, coitadinha. Eu acho que, na verdade, o que a gente vai até falar sobre o jogo é o que aconteceu sobre o jogo, né, a questão da dimensão do Jairo. Isso, se influenciou mal. Se influenciou mal, isso também, né, ou se acha que trazer uma impressão vai ser... Opa, deu uma olhada de alguém? Um olhada de um olhado? Sim. Eu sei. Eu sei. Se o problema do Flamengo é técnico ou é elenco, se é qualidade de elenco, se é qualidade do técnico, se um técnico novo vai fazer diferença, porque, na verdade, ele não entra em campo, mas tudo bem, ele tem as táticas dele, ele tem os treinamentos dele. Não sei. Eu, sinceramente, eu acho que o Flamengo, hoje em dia, carece muito mais de uma pessoa criativa no meio que um técnico. Bom pra cacete, entendeu? Que onere muito o clube. Eu prefiro gastar um valor de um puta técnico internacional aí, como muita gente quer, um São Paulo da vida, entendeu? Um cara desse que ganha 500, 700, 1 milhão. Eu prefiro dois jogadores muito bons, entendeu? Claro que a gente não vai poder pagar aqui jogadores do nível que o Unimed paga para o Fluminense, entendeu? Mas eu acho que procurando bem você encontra boas soluções num valor razoável. Enfim, eu acho que, na minha opinião, o Flamengo carece muito mais de um criativo. Mugni, vou falar direto dele. Eu até comentei isso durante o jogo. Eu cheguei a ter determinado jogadores que eles são muito bons no segundo tempo. Eu acho que é o caso do Mugni. Ele não é jogador de primeiro tempo. Ele não é jogador de entrar no jogo. Um caso, assim, da minha época, eu estou com 40 anos, um jogador que era muito bom, o Júlio César Barbosa. Ele até foi jogador no tricampeonato brasileiro do Flamengo, o Lourinho. Ele arrebentava quando entrava no segundo tempo. Quando ele começava o jogo, era o Mugni, entendeu? Determinados jogadores rendem muito no segundo tempo e eu acho que é o caso dele, pelo menos por enquanto. Você não acha que no jogo o Mugni foi colocado errado para jogar no caso? Pode ser também. Pode ser também. Pode ser também. Mas, pelo que eu tenho percebido, quando ele entra no segundo tempo, ele dá uma movimentação diferente no time. Eu não sei se é porque ele está com gás e o adversário está cansado, entendeu? Então, ele, com a categoria dele, do nível de categoria que ele tem, ele acaba se sobressaindo. Mas, quando ele entra... Ele aproveita? Foi. Aproveita e responde aqui o Rio de Janeiro, boa noite, o nosso bate, o nosso 90 minutos. Ele falou, pessoal, a questão é como vai limpar jogadores bons e baratos. E, na última maneira, o Pelaype não teve sucesso com isso? O Pelaype não teve sucesso com isso? Olha, muito se fala do Pelaype. Eu vou dar um testemunho, porque eu acho que a Marcela vai até melhorar o meu testemunho. O BAP tem uma fama... O BAP, o Pelaype tem uma fama de um cara arrogante, prepotente, coisa e tal. É uma das pessoas mais doces que eu já conheci até hoje. De um trato excelente, de uma educação ímpar, entendeu? É muito cortês. Agora, o Pelaype não é um cara de oba-oba. Oba-oba e Pelaype não combina, entendeu? Então, tem gente que quer ouvir determinadas coisas. E o cara que é de oba-oba, ele faz o que o cara quer ouvir. O Pelaype é o tipo do cara que ele não joga para a galera. Ele deixou isso muito claro. A gente conversou com ele várias vezes. A gente teve a oportunidade de fazer duas ou três entrevistas com ele. E todo o papo em off que a gente teve com ele, ele sempre transpareceu isso muito, sabe? Então, ele bate de frente. Ele é um cara polêmico, inclusive no ambiente de trabalho dele. Porque ele bate de frente. Ele não admite determinadas atitudes, seja de jogador, de empregado, de dirigente. Ele bate de frente mesmo. Entendeu? Então, você vê hoje o manifesto de todo o time. Muito sentido. Fui despedindo dele. Você viu o manifesto na Copa do Brasil. Eu acho que tem coisas que ele venceu muito mais do que os caras de salão. O Pelaype estava dentro do vestiário. Quem foi buscar ele foi o Elias e o Hernani, se eu não me engano. Foram buscar ele dentro do vestiário para comemorar com ele no gramado do Maracanã, conquista da Copa do Brasil. Jogaram ele para cima. A história foi essa. Entendeu? Ele era um cara muito querido. Ele tinha o grupo na mão. Entendeu? Todo mundo fechado com ele. Ah, o Pelaype não fez um trabalho bom? Em termos. Ou então eu até risco de dizer que ele fez um trabalho muito bom com aquilo que ele pôde fazer. Com aquilo que ele teve poder para fazer. Por exemplo, Paulinho. O que era o Paulinho? O Paulinho não era ninguém. O Paulinho veio praticamente a custo zero para o Flamengo. E hoje eu acho que o Paulinho, se ele for vendido, o Flamengo vai ganhar uma boa grana com o Paulinho. Muito bem. Eu concordo que algumas pessoas falam com essa restrição. O Pedrada está aqui agora. Boa noite. O Pedrada está perguntando como fica o nosso Flamengo sem esse filhinho do Pelaype. Pois é. Isso é preocupante. Ainda vou te dizer mais. Sem querer desmerecer o Gabriel Skinner, entendeu? Hoje saiu a notícia que ele vai ser o interino do Pelaype. Meu Deus do céu. Qual é a experiência que o Gabriel Skinner tem para segurar um grupo? Entendeu? Para lidar com problemas de jogador, problemas de disciplina. Entendeu? O Pelaype é um cara de trinta e tantos anos de experiência no meio do futebol. Entendeu? É um cara que começou do futsal e passou por Grêmio. Não é fácil trabalhar no Grêmio. Não é fácil trabalhar no Flamengo. Entendeu? Agora voltando ao assunto. Foi um cara que descobriu o Paulinho. Foi um cara que o Flamengo estava perdendo o Hernani. Se não me engano, para o Havaí. O Hernani ia para o Havaí. E o Pelaype não só fez com que o Hernani continuasse no Flamengo, como o Flamengo acabou adquirindo mais um percentual dos direitos econômicos do Hernani. Errou em algumas contratações. Errou. Entendeu? Muito se coloca, por exemplo, a contratação do Carlos Eduardo nas costas dele. Não foi ele que contralou o Carlos Eduardo. Ele foi contra. Ele não está mais no Flamengo, então eu me sinto à vontade de falar as coisas que ele... Algumas coisas que ele confidenciou para a gente. Ele foi contra a contratação do Carlos Eduardo. Entendeu? Aliás, ele foi incisivo. Mas ele como bom diretor executivo... Eu ouvi falar, eu executo, o meu papel é executar. Isso. Eu executo. Se me mandam fazer, então eu vou fazer. Não, é aquele negócio, né? Eu posso fazer uma pergunta. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Posso fazer uma pergunta a vocês? Pode, pode. Ele, na verdade, ele se demitiu ou ele foi novamente demitido por causa da situação do Jair que foi de topim para isso? Você quer a minha teoria? Você quer a minha teoria? Posso falar a minha teoria? Falei. Eu falei que eu tinha uma teoria. Vocês não tinham chegado ainda. Eu só estava aqui, eu e a Marcelo. Eu tenho uma teoria. Primeiro que rola um papo de que o Ney Franco está contratado desde quinta-feira da semana passada. Primeiro ponto. Não sei se é verdade. Não sei se é mentira. Segundo. Houve uma reunião entre cinco dirigentes da Cúpula do Flamengo. Eu sei quatro, eu sei quais são. Tote, Baco, Valim, Bandeira. O quinto eu não tenho certeza. Acredito que tenha sido o Gustavo Oliveira. Ou então o executivo de comunicação, o Felipe Bruno. Não sei. O que vazou para o Anselmo foi que o Jair, ele seria demitido e o treinador que assumiria o lugar dele seria o Ney Franco. Correto? Nada além disso. A gente sabe que o Pelaipe, ontem, foi acordado por um SMS de um jornalista perguntando Vem cá, que história é essa do Jaime demitido? Que história é essa do Ney Franco? Em seguida, por coincidência, Marcelo fez a mesma coisa. Mandou um SMS para ele. Ele já tinha acabado de acordar com a primeira notícia e ele não sabia de nada. Entendeu? E a notícia foi vazada. Sim, foi vazada. Desculpa, mas colunista não corre atrás de notícia. Principalmente um colunista do gabarito e da importância do Anselmo. Ele tem uma equipe que quando chega na equipe, eu sei porque, e eu já coloquei duas notas no Anselmo, eles checam. E se ele chega no nível de não checar a informação, foi porque a fonte foi muito boa. Entendeu? E é lógico, se você for perguntar para ele lá, é Anselmo, quem foi que te deu? Ele não vai dar, porque é o princípio do jornalismo, você não desperta a fonte. Senão você nunca mais vai ter uma fonte na vida, você nunca mais vai poder dar informação, que ninguém vai confiar em você. Então, ele vai morrer dizendo que não sei quem me deu a informação, mas me deram a informação. Entendeu? Ele não vai dizer, foi A, B ou C, veio do Vitória, veio do Flamengo, veio do cara que negociou, veio do técnico. Ele nunca vai dizer isso, entendeu? Eu vou falar um pouco aqui, rapidinho, que o pessoal está falando no chat. Não, deixa eu ver uma pergunta. Você tem o meu nosso chat aí, por favor, do Skype, entendeu? Eu vou ler o que o pessoal está falando aqui no chat. Deixa eu ver aqui, olha. A pergunta é como ficará o Flamengo sem a disciplina do Pelota. É complicado, a gente não vê o Flamengo em isoladores, a gente não vê mais o Flamengo em páginas policiais, em confusões. Eu acho que é bem complicado, acho que o cara que tinha um pulso para levar bem o time. O Luiz Felipe, o Luiz Felipe, o Luiz Felipe, o Luiz Felipe está no mercado, hoje excelente do livro do Rodrigo Caetano. Inclusive, o Pelaipe algumas vezes elogiou o Ximenes muito para a gente, porque até no ano passado, bolou um boato que o Flamengo ia demitir o Pelaipe e ia contratar o Ximenes. Inclusive, na época que a gente entrevistou ele a primeira vez, ele falou que o Ximenes é meu amigo. Essa história não existe, inclusive é um excelente profissional. Entendeu? Ele é um cara, inclusive, bem... Luiz Felipe, deixa o mensagem que eu estou pergando, porque o pessoal está falando bastante, daqui a pouco eu não consigo mais ler aqui. Tá bom, desculpa. E deixa a galera da opinião aí, galera do LabCrim. É para não acabe a minha história, a minha teoria, você está quebrando a minha teoria no meio. Daqui a pouco eu não lembro mais onde eu falei. O Ika Gassi está dizendo aqui que falaram que o Telaipe ganhava 5, por exemplo, que falaram o buscador. Olha você, até já alasaram o contrato do Telaipe, uma vez no meu contrato de valores, se procurar na internet, dá para achar. É, vazaram onde sempre vaza tudo. Aí o Rubens Wilson diz que a demissão do Jameis foi necessária, mas ele não era muito atrapalhado em alguma coisa. Foi, ninguém discute que a demissão dele era necessária. Ninguém discute isso. E o Rodrigo está dizendo que esse X9 do Flamengo é alguém importante, influente e atuante na diretoria. Pode ser um diretor ou um membro do conselho. É a opinião do Rodrigo. Deixa eu ver aqui. Agora então eu vou aproveitar o gancho. Vou terminar. Peraí, peraí. Eu não vou lembrar depois. Não, deixa eu lançar, porque se eu não consigo lançar, porque tem gatão aí? Não, senão eu não lembro. Eu tenho um problema de memória incrível. Daqui a pouco eu não vou... Eu prefiro até que você esqueça algumas coisas que você está falando. Não, eu não vou citar nomes. Pode ficar tranquila. Eu não vou citar nomes porque eu não sou idiota. O Carlos Eduardo era disputado por vários clubes. O Flamengo conseguiu ele. Eu vibrei, mas depois não deu certo. Fazer o quê? O Gustavo Góes está perguntando. Então o Marcos Braz é uma boa? Não. Não é o Marcos Braz. O Carlos Braz é fora do baralho. Ele mesmo no Twitter disse que não iria. Agora eu vou terminar, Marcela. Pelo amor de Deus. Senão eu vou te botar no mudo. Onde eu parei? A nota simplesmente... Eu vou derrubar geralmente. A nota simplesmente dizia. O Jaime vai ser demitido. A Ney Franco vai ficar no lugar dele. Concorda? O Pelaype não sabia de nada. Ele foi acordado com essa informação. Entendeu? Aí você chega no final da tarde com uma nota oficial dizendo que o Pelaype também estava demitido. Entendeu? Na minha opinião, essa reunião definiu a demissão do Jaime. E quem vazou essa informação sabia que a reação do Pelaype não seria boa. E como realmente não foi. A gente conversou com ele. O Pelaype estava com acesso. Essa carioca ligou para ele. Todo mundo estava ligando para ele ao longo do dia. E mesmo que a oportunidade de conversar no nosso grupo, quem nós estávamos falando com o Flamengo. E eu disse, olha... Nós vamos recorrer a uma prática. A gente está recorrendo ao presidente, ao diretor. A gente tem que recorrer para ter alguma notícia. Do momento que está em um trem. E eu entrei em contato com ele e ele disse isso. Olha, eu estou de povo, estou na minha casa. E eu não tenho isso mesmo. E começa o que está acontecendo. E aí foi ao decorrer do dia que em algum momento entraram em contato com ele para dar algum tipo de informação. Criou-se um clima, na minha opinião, criaram um clima, ou alguém criou um clima que ficaria insustentável à permanência do Pelaype. Seja por ele, porque afinal de contas tomaram uma decisão técnica, ele é um diretor executivo. Tudo bem que a alta púpula do Flamengo resolva demitir o técnico. Mas você não participar, o diretor executivo da escolha, pelo menos pedir a opinião da escolha do novo profissional que vai ficar no lugar, desculpa, isso não faz o menor sentido. Então, a partir do momento que vazam, que o técnico vai ser demitido e já tem um nome para o lugar dele, e o diretor executivo não está sabendo de nada, você cria um clima. Criou-se um clima no seu nome para... Óbvio, eu no lugar dele, eu pediria o boné. Eu pediria o boné. Entendeu? Então, foi criado o clima. E o Pelaype, rapidinho, o Pelaype não era unanimidade. Não era unanimidade. Cara, o que eu estou falando não é novidade. Não é novidade. É só ler o que sai do Flamengo todo dia. Ele não era unanimidade, muita gente não engolia ele por aquilo que eu comecei a falar lá atrás. Ele é um cara que não tem papas na língua, ele é um profissional sério, ele é disciplinador e ele não admite determinadas coisas no ambiente de trabalho dele. Entendeu? Ele não admite... Não estou falando que dirigentes tentaram interferir em nada de instalação de time. Nada disso. Nada disso. Esquece isso. Eu não estou querendo dizer isso e não aconteceu isso. Entendeu? Mas é um cara que não admite determinadas coisas. E criou insatisfação com determinadas pessoas. Entendeu? E criaram um ambiente que não seria mais um ambiente para ele, um cara no perfil dele, continuar. É um cara, um gaúcho, entendeu? Estourado, disciplinador e que no mínimo ele fala... Eu não trabalho num lugar assim. Desculpa, mas eu vou embora. Entendeu? Então, Pedrada, eu perguntei isso também sobre o que tem do Jaime. Pedrada, a pergunta é o que é lá que a gente tinha noção que o que tem do Jaime era prata, de 2014. Ele, pelo menos, na verdade, ele não tinha grama. E ele era o cara que seguia a razão de tudo. Não temos grama para contratar, não temos grama para trazer ninguém, não temos grama... E o Maria estava aqui para trazer alguém que não fosse ninguém, que não fosse ter uma diferença de peso, que não estava nesse banco. Então, o que permaneça com o Jaime e faça o trabalho de entender a melhoria, né? Eu acho que a colocação do PC, Marcela, é bem clara. Lógico que ele tinha noção do rendimento do Jaime em 2014. Sendo que o Pelaique não saiu porque ele foi contra a série do Jaime, mas porque simplesmente ele não participou da escolha do novo nome ou de uma nova avaliação, se valeria a pena continuar o Jaime. Pelo menos eu cheguei até a ler isso, ou em algum lugar ontem, de que o Pelaique estava insatisfeito porque ele não teria participado, não estava sendo incluído nessas conversas de mudança de técnico e tal. Eu também, no lugar dele, eu acho assim, lógico, os VPs têm autonomia, a diretoria tem autonomia para tomar decisões. Mas tudo que for relacionado ao futebol, você contata um diretor executivo, você está pagando o cara, o cara vai participar do... O papai vai dar seu fitáculo lá, o Otúlio. Tal que a diretoria decidir a alta cúpula, mas o presidente tem que participar, cara. Otúlio, Otúlio, rapidinho, rapidinho, não, Marcela, rapidinho, se não eu esqueço. Eu ainda te digo mais, eu não acredito, está rolando essa história, eu não acredito que a decisão da cúpula seria para demitir os dois juntos, não acredito. Se a gente estivesse lá nos anos 80, nos anos 90, naquela época que existia a figura do diretor de futebol, aquele cara que era mais disponível que o vice-presidente, entendeu? Que tudo bem, ele não trabalha de 8 às 8, mas ele chega lá meio-dia e fica até o fim do expediente, é o cara ali que está no dia-a-dia tomando as decisões e tal, mas, poxa, há quanto tempo que a gente não tem mais, tirando, vamos dizer aqui, o Marcos Braz, quando ele foi diretor de futebol, antes de 2009, chegou a ser diretor de futebol, vamos botar assim, no começo dos anos 2000, entendeu? Acabou essa figura do diretor de futebol amador, o cara que tomou a decisão mesmo, acabou. Como é que o Flamengo, em 2014, em todo um processo de profissionalização, vai pensar em ter um departamento, no meio de uma crise, deixar o departamento de futebol acéfalo de um executivo, e pior, colocar uma pessoa sem experiência, com todo o respeito que eu tenho ao Gabriel Skinner, entendeu? Primeiro que ele não estava no futebol até alguns meses atrás, ele trabalhava vinculado a Adidas, fazendo controle de uniforme, etc e tal, de repente o cara está no futebol. Aí o Pelaype é demitido e ele é galgado ao posto do Pelaype, ainda que interinamente, entendeu? Não é admissível que um clube como o Flamengo, com a torcida que tem, acabou de ganhar um título por menos que signifique hoje em dia um título estadual, mas ganhou um campeonato nacional no ano passado, estava na Libertadores, está no meio de uma crise, é inadmissível que o clube pense em não ter um executivo full time, entendeu? Para cuidar do dia a dia do Flamengo. Então não me desce essa história, não me desce. Esses caras são tão profissionais e eles são realmente muito profissionais. Eles estão fazendo um trabalho excelente, entendeu? Com isso que eu estou falando, a decisão de cima é cortar o Jaime, não o Pelaype. O Pelaype não foi esperado, então eles agora vão sistematizar para não fazer nada, a gente tem um dado, e um recesso na copa, eles vão trazer um nome para substituir o lugar do Pelaype, entendeu? Eu só acho que um clube como o Flamengo... Tem que ter calma, tem que ter... Um clube como o Flamengo precisa... Não é, cara, derruba todo o Flamengo. Tá bom, já falo. A minha teoria é essa, pronto. O Pelaype não era para cair, alguém criou o clima, vazou a notícia, porque sabia que ele não ia gostar e, como a Marcela fala, o suco ia ferver. Entendeu? E foi o que aconteceu. É isso aí. O suco está quase fervendo anos 90 minutos, porque a minha paciente... Será que ela está menor do que o saíro? Olha a dúvida! Olha a dúvida! Olha a dúvida! Sabe por que eu não quis cortar meu raciocínio? Porque eu estou tomando aqui no patrocínio de Double Black. Entendeu? Se eu entrasse no segundo copo, eu não ia lembrar mais de nada. Eu tenho que acertar o meu eixo demais hoje. Calma. A Luísa está perguntando aqui, olha, o que acham do que o Mano falou? Nada como um dia após o outro. Nada como um dia após o outro. Isso, olha. Pariu? O que é isso? Não, eu vou completar aqui o PT. É, meu irmão! Está foda. Não, até eu ia falar sobre isso. Devemos considerar que o programa hoje está aqui no histórico. O PC hoje está celeado. O PC não acabou. Isso é só o primeiro tema, hein? Vai passar de 90, vai ter prorrogação. É o tema seu. As pessoas ainda querem falar sobre esse assunto. Só você falou. Desculpa. Mas não estamos na saída do Jaique. Hoje estamos falando especificamente sobre a saída do Pelaique. O Jaique tinha que falar. O PC falou. Ninguém mais falou. Ah, vai, fala. Eu vou... Eu vou... Olha só, olha só. Em que pese ser um tricolor, é um ídolo que eu tenho, o Gerson Canhatinha de Ouro. Eu vou fazer que nem ele. Eu vou começar a anotar as coisas aqui para não esquecê-lo. Só vou falar agora e comentar no assunto, tá? Manda pau aí. Eu vou pedir aqui, a Luísa falou aqui, ó. O que que acham do que o Mano falou? Nada como ver a coisa do outro. Eu vou te dizer aqui, Luísa, em primeira mão, traz o super like e disse para mim. Eu ainda não publiquei, ainda não falei nada, nós conversamos, eu pensei bastante. Fiquei que eu vou publicar, fazer alguma notícia toda que a gente conversou. E ele disse para mim que ele usava, no caso dele, ele usaria aquela prece que foi muito usada, que é o Paulo, que ele dizia, né? O tempo é o senhor da razão. Então, foi o serviço, o tempo é o senhor da razão. Tem que tocar muito correto e poderia hoje estar na imprensa aí falando tudo o que ele me deu, desse último ano e meio. Ele podia estar falando tudo o que ele falou no agente. E, no entanto, está se limitando a dizer que agradecer, obrigado, foi uma ótima gestão, uma ótima diretoria e agradecer no período que ele ficou aqui. Mas, é, como ela disse, nada como de após o rosto, o Felácio disse que o tempo é o senhor da razão. Vamos, posso fazer um adendo? Posso fazer um adendo? Pode. Vai, bebê. Quem? Fodei, mano, Merezi. Ah, sim. Meu, esquece o fomeiro, cara. Por favor. Agora, só sobre o humano, eu acho que, mas continua aí, eu não quero atropelar mais ninguém, não. Vamos esgotar esse assunto do Pelácio. É sobre o humano ou sobre o mano? Eu não entendi direito. O mano ou o mano? O mano. Os mano. Os mano e as minhas. Pô, cara, na moral, a gente só queria ter até comentado o que o humano falou. O humano, na moral, porra, né, irmão? Ele tinha que falar assim, olha, eu não tenho nada a ver com o Flamengo, sou no Corinthians, né, e tal, e tal, e falar com ele. Ô, Túlio. Oi. Tá sensacional esse negócio atrás de você, desculpa, cara. Gostou, isso aí é coisa da Adriana, cara. É um gatinho, cara. Gostou do cenário? É um gatinho, é um gatinho, ou é um galho? Essa questão que eu, é que eu também acho que vocês estão falando aqui, é, a imprensa demitiu o Jaime antes. Gente, a imprensa, ela só vai publicar notícia, e se a notícia chegar até ela, ela vai publicar. Então, assim, a imprensa não mentiu. A imprensa tem, 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 tem. Não, 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 desculpa, o Jaime. A imprensa não demitiu o Jaime antes do que o Flamengo. Na verdade, a informação foi de forma imprudente, né, vazada, e o que a imprensa publicou, né? A imprensa não tem a mesma consideração que a gente tem de ter uma notícia, porque nós somos um site, um portal que presta a fila de tudo pelo nosso clube. Então, quando a gente tem uma informação, a gente vai lá no clube, pois isso pode ser publicado já, ou se publicar isso atrapalha a negociação. Eu já aprendi um monte de publicação de notícias, notícias que eu, matérias que eu descobri através de, por aí, eu vou dar um exemplo aqui, eu descobri sobre o valor que o Andergaria para a construção anônima, eu descobri o Andergar, e eu liguei, todo cuidado de ligar para o Flamengo, pô, essa informação pode ser divulgada, pô, não divulga não, porque a gente ainda está finalizando e tal. Eu não divulguei e o Jéssico lá, dois dias depois, divulgou. Quer dizer, eu pensei no Flamengo naquele momento, que poderia acabar a negociação, mas a imprensa tradicional é assim, ele não consegue, ele não está indo. Uma das coisas, esperar que eles não vão publicar, meu irmão, os caras estão ali, tudo querendo notícias, os caras vão publicar, é o trabalho deles, entendeu? Essa coisa de querer brigar com todo mundo, a imprensa, os colunistas aí nos grandes portais, especializados, eu acho uma tremenda dabaquismo, é opinião do cara, entendeu? Eu estou todo mundo baguncei, mas eu dava notícia também, entendeu? Eu dava notícia, o cara, que é aquilo, como eu pensei falar, o cara não erra. Você recebe a notícia, checou, bateu, publica, e ele, irmão, saiu nele. É difícil, porra, eu não lembro de uma parada que se tenha saído lá, que o Anselmo Góia tenha dado notícia, e que, porra, não seja verdade, entendeu? Eu acho que uma das coisas que tem que ser analisada nessa saída do Jaime, é a questão do vazamento, entendeu? É que os caras erraram, entendeu? Eu acho que a condução poderia, mesmo que tenha vazado, né, irmão? Chegava ali na hora de manhã, e aí, vazou? Se aquilo vazou, se já tinha um negócio que nem frango, já era a carta fora do barato. Túlio, Túlio, levaram seis horas, seis horas, para a voz de manutenção, às vezes um pouco da manhã. Às e meia. Às e meia. Poxa, o Valim foi ligar para o Jaime às seis e meia da tarde. Aí, o Neu falou assim, ah, mas o técnico vai demitir todo dia, eu sei que é, e não estamos discutindo o que o Jaime vendeu em 2014. Nós estamos discutindo a saída dele, entendeu? E aí, ele falou, ah, o técnico vai sair todo dia, ele está se fazendo de vítima. Porra, imagina você trabalhar em uma empresa. Aí, todo mundo sabe que você vai ser demitido, já saiu já em tudo quanto é lugar, em vídeo social, está todo mundo comentando. Aí, só, porra, lá para o ataque, seu chefe te liga e fala para você. Você não vai ficar chateado, não. Porra, claro que vai, cara. Se impõe no lugar do cara, foi escroto, pelo caso de respeito, qual é o trabalho? Só é o público, jogador, como técnico. Você que ele é ídolo, entendeu? Pô, aí agora o pessoal fala, não, pô, nada demais, queria minimizar. Aí o pessoal falou, que fundamentalismo azul, entendeu? Já virou ideológico. Essa defesa pela diretoria exacerbada é uma ideologia que se transformou, não deixou de ser Flamengo, para defender os caras erraram. Os caras são humanos, meu irmão. Para errar, não vão errar só no final, vão errar outras coisas. Agora, se você for batendo o palo para o erro, os caras nunca vão procurar acertar. Eles agora tem que olhar. Eles erraram na saída do Renato, erraram agora. Porra, eu estou torcendo para que eles não... Errar faz parte, cara. Errar faz parte, cara. Faz parte, entendeu? O Valen admitiu o erro, porque desculpa, não foi o vídeo. Sim. Pô, cara, desculpa ao Jardim. Que legal, cara, que o Jardim e o Valen fez. Entendeu? Eu espero que eles tenham tirado alguma lição. Você viu hoje, vazou. Mas uma coisa lá, as contas telefônicas. Nem que você não falou. Vazou, eles não falaram que iam acabar com isso, na época da eleição, por que você vai tratar no Flamengo. Por quê? Aí me trouxe a fazer, mas a oposição vai usar politicamente. Vai usar politicamente por quê? A Patrícia Mourinho mandou o Wanderlei embora da mesma forma que em 2012. Eu lembro muito bem da época. O Flamengo se classificou na pré-libertadores. Ela foi na rádio do Negão Tupi. Não, o Wanderlei, o Wanderlei, o Wanderlei... O dia seguinte, ele mandou ele embora. Mandou ele embora, eu já segui. Depois daquilo que ele estava demitido. É, entendeu? Então, tipo assim, o errado, o mundo vai errar. Agora, eu penso que, eu espero que a nossa diretoria tenha tirado alguma lição disso aí. Eu acho, eu não sou profissional de comunicação, não sou executivo, mas talvez, por razão, não ser um mugóis. Ou eles ligassem logo, já me realmente procede. A gente não queria dar informação agora. Exatamente, cara. Entendeu o Flamengo? E o Flamengo já se pronunciaria, cara. Já se pronunciaria, porque aí fica a torcida especulando. A violência especula com todo o direito que ela tem de especular. E o técnico... Aí, no final, a imprensa demitiu o Jair. Meu irmão, o papel da imprensa é informar. E eles colocam o papel de especulamento. Entendeu? E todas as informações que eles deram durante o dia é verdade. E o técnico, no caso, tomou todo o direito de estar puto da vida. E se eu for perguntar pra ele, do cara, porra, descascar. Ele tá puto, cara. Entendeu? Entendeu? Outra coisa... Todo mundo ficou puto quando o Mano saiu do Flamengo. Entendeu? Aquela declaração e não falou mais com ninguém. Mais com ninguém. Todo mundo, filha da puta. Esse cara não é profissional. Que morra. E que não sei o que e tal. Parará. Foi a mesma coisa que fizeram com o Jaime. Entendeu? Tudo bem. No final das contas, no final da tarde, foram lá e se pronunciaram. Entendeu? Beleza. Mas, porra, você ter um furo, um vazamento, às dez e meia, cara, liga pro cara. Não consegue falar com o cara? Descobre onde é que ele tá, pega o carro e vai lá. Conversa com ele. Entendeu? Fala, porra, vazou. Desculpa. Entendeu? Você não... Obrigado pelos serviços, mas nós vamos reestruturar. e, enfim, vão... Sei lá, desculpa o que for, entendeu? Mas não dá pra... Você vai morrer. O Flamengo não tem gerenciamento de crise. Não tem um departamento de comunicação que foi completamente reestruturado em Janeiro. Aliás, foi o primeiro a ser reestruturado. Todo mundo foi demitido. Entendeu? Então, o que a gente pensa? Porra, só vai entrar pica agora do mercado, né? O Flamengo agora, em termos de comunicação, vai dar aula pra todo mundo. Não obstante a gente teve lá Não Reclame Seja Sócio Torcedor, a gente teve várias falhas que a gente viu. Semana passada mesmo, a gente leu o time de guerreiros, né? No site do Flamengo, uma matéria. Time de guerreiros. Essa é pequena, tem que olhar. Eu não vou enumerar todas, entendeu? E não tem um profissional lá que saiba gerenciar crise. O Flamengo é crise mesmo quando não tem crise. Não, e vale ressaltar também, PC, que a gente, você vê aí, vocês fizeram os autotelogios da diretoria. Ninguém tá aqui. Eu fico puto. que quando você coloca alguma coisa, vamos botar assim, entre aspas, que seja, que vá de encontro à diretoria, todo mundo vem te apontar como oposição, como corja, como não sei o que. Ninguém aqui é corja. Eu não sou corja. Eu não mamo na escrita do Flamengo. Nunca mamei. Entendeu? Eu ajudo o clube. Compro produto oficial. Sou sócio do clube. Sou sócio torcedor. E não, eu sempre, ninguém me chama de corja. Eu sou contra a diretoria. E se falar isso, é claro, quando eu expongo isso, e-mails como eu já recebo, no caso dos meus textos, eu vou continuar me posicionando de forma crítica e construtiva. Até porque, Túlio, você consiga afirmar, apoiar tudo. Isso aí também não é positivo, não? Não, não. Isso é um erro, cara. Porque se o cara tá errando, você não vai estar apontando o erro, o cara vai continuar errando. E quem é o Flamengo? Entendeu? Agora, por exemplo, a Marcela tá aqui pra... Eu tô apontando porque eu tô vendo ela aqui na tela. A Marcela tá aqui que não ia te enganar. A gente é super bem recebido pelo... A gente critica, mas a gente é super bem recebido pelo Gustavo Oliveira, cujo... A pessoa foi alvo de uma crônica da Marcela no começo do ano passado por causa da draft no backdrop. É um cara que poderia, hoje, não suportar ver a cara da Marcela porque acabou acontecendo... O Flamengo teve que tirar a draft Brasil do... Do draft F, sei lá o quê, não lembro. Recebeu a gente. Do backdrop, porque tava ali indevidamente. A Marcela foi lá, apurou e tal, cagaram na cabeça dela e a gente foi lá, postou o negócio e o cara recebe ela com a maior elegância, com a maior educação. Entendeu? E dá todas as informações que a gente precisa. e o cara recebe a gente a mesma coisa o Valim. O Valim já deu entrevista pra ele. Quando a gente entrevistou o Pelaype, o Pelaype, que não estavam falando com ninguém. Entendeu? Não obstante a gente criticar, os caras de cima, eles têm essa visão. Entendeu? Eu acho que a crítica, essa que você tá se referindo, Túlio, é mais embaixo. Mais embaixo, não no sentido pejorativo. Entendeu? É no staff, né? No staff. Eu acho que eles resolvem as coisas muito de forma macro e ali, não, não, não deu no broma deles, Sim, então nós falamos bastante que a gente fala em que o operacional não atua tanto. E as pessoas te apoiaram, né? É, e eu li muito, né? Falando sobre a definição do Jaime e que não, porque os caras são profissionais, os caras são... Gente, o Flamengo é uma empresa, o Flamengo, apesar da tentativa de profissionalização, a gente sabe que ainda tem muita coisa de, ah, o Flamengo fizer um cargo por isso, tem que ficar e tal, porque a empresa, beleza, cara, sabe como é que o NNH faz uma decisão sem trava? O cara vai lá, demite, tem um... faz uma ação de lá, tem um auto-placement, que é uma consultoria pós-demissão, entendeu? E tem gente participação do cara e ainda tudo já tem que colocar no mercado, vai fazer a nota, tudo isso, mas não vai fazer. Então, cara, não é uma empresa... E tem meritocracia, nunca aconteceu uma meritocracia que foi vendida em época de São Paulo, nunca aconteceu, agora não é uma meritocracia. A gente sabe que em três anos não era possível fazer tudo que foi dito em época de São Paulo, precisamente por isso que a gente não tinha nem a pretensão de entrar agora de primeira, então assim, é um trabalho não suprado, mas chega um momento que você tem que olhar para baixo, o que está acontecendo de errado. Diante dos fatos que aconteceram de tudo isso, o que vai acontecer daqui para frente? Então, a gente espera resultados sobre essa ação de ontem, que acho que eles não esperavam toda essa movimentação do que aconteceu e a gente precisa de respostas. principalmente, não pode se vitimizar. A imprensa está batendo na gente. Cara, você errou, desculpa? Isso, vamos e vamos acertar o erro. principalmente, não pode se vitimizar. Ninguém é vítima. O Pedrado está perguntando se o Pedrado não foi meia para falar com o Dário? Não, não foi avisado. Não foi, não foi. Foi a comunicação que não foi. Aqui, o Vinícius está falando aqui, temos o VP de futebol cujas entrevistas são 99% mentirosas. eu não concordo. Deixa eu falar um pouquinho. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é assim, o Túlio falou assim, pô, tanto me chamam de pós, não sei o que lá. Túlio, eu costumo que me chamam de foca também. Que bom que eu não venho de um bruxo que me jajasse, a corda, a foca, tudo junto. Aliás, galera, eu vou dar aqui em primeira mão para vocês. eu soube hoje através da edição de um outro veículo que está rolando uma lista de 50 nomes entre veículos e pessoas que estão sendo remunerados para falar bem da atual diretoria e nós estamos nessa lista. Então, eu quero saber para quem eu envio a nota carioca. Não, eu li mais, eu já publiquei textos falando do Flamengo fazendo volta e eu escrevi isso. Eu quero saber, gente, eu não tenho conta isso. Eu vou receber, a pessoa disse que ia me encaminhar. Eu quero minha parte também. Eu também, eu quero a minha parte. Eu mereço. Eu estou doido feito um coco. Bom, deixa eu falar, deixa eu falar um pouquinho. Com o bom foco que sou, eu vou fazer o contraponto, tá? A Marcela falou muito bem, o Flamengo ainda não é empresa. a gente não pode, tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente vai tomar uma decisão de uma demissão que tem uma proporção gigantesca junto à mídia, mas, assim, nenhuma demissão, assim, tirando as bravatas de uma decisão doida, quando de repente o Mano Menezes teve, eu nem acredito que o Mano Menezes teve uma decisão tão doida assim, como a gente estava de cabeça cansada, mas, enfim, tirando o ato impensado, uma decisão de uma demissão é tomada muito antes. Então, tomar a decisão de demitir e de contratar um novo profissional é comum, é uma coisa comum e se a gente, se o Mano Menezes Franco não fosse decidido antes, a gente ia falar que era um amadorismo da direção demitir um cara sem ter um cara para colocar no lugar. Esse é o primeiro ponto. Vazou. E quando vazou, esse foi o problema, concordo plenamente com vocês. Tinha que ter, bom, vazar que vazou, vamos correr para apagar o incêndio. Vamos falar com o Jai, vamos explicar, jogar isso na imprensa para minimizar qualquer tipo de especulação. Pronto. Só que, a Marcelo se põe em prensa não falou nenhuma mentira. Realmente, o que ele falou deu certinho, o que as pessoas foram apurar depois, os outros homens foram apurar depois também deu certinho. Só que existe um certo exagero e uma certa má vontade para a diretoria, vocês sabem disso por parte da imprensa, que é preocupante. Ligaram para a esposa do Jai, ligaram para a Ambrade, que tenha vindo a Ambrade com a demissão do Jai. Ah, a falta de falta, cara. A saída do Andrade foi completamente diferente, apesar de injusta, mas completamente diferente. Mas, o que tem a importância para a Ambrade nesse momento? Olha, o Felipe, não tem mais para pedir jornalismo a publicar aquilo que alguém não quer que se publique, todo o resto é publicidade. E o cara que está ali na imprensa, o cara estava fazendo um descoço que ele tem que ter matéria e ele vai ligar para a Ambrade do Jai, então ela vai para se apender. Cara, é legítimo, é legítimo, o jornalista não pode fazer isso, o Felipe, o jornalista pode usar, hoje em dia, você vê jornalistas que vivem no mundo publicado o que acontece com as redes sociais dos famosos. Então, acho que é legítimo você ter um jornalismo que antigamente fazia um jornalismo mais rico. Mas, como antigamente, por exemplo, você teve o direito de não escolher o projeto ao jônimo. Antigamente, a gente ia debater uma meta bundada e uma meta do café da manhã em casa. Então, acho que é legítimo, liga para a mulher do Jai, liga para a gente de atender, porque você está sentando o problema do clube, o clube não está tendo de interesse. A gente não tem um tempo real, internet. A gente quer acertar de falar com alguém que possa te dar uma resposta, uma embasada, uma resposta encorpada, você está falando com o diretor, você no caso, sei lá, que você não tem uma informação, você tenta falar com o Felipe Presente, está um silêncio total. Você vai, você tem que encontrar caminhos, porque é aquilo ali que está dando matéria no dia. Eu compreendo, é legítimo. Nós, o Flamengo, não praticamos, porque nós temos o nosso serviço de filiais. voltando aqui à minha opinião, eu acho feio para caramba. Eu acho que algumas coisas passam do exagero. Criticar, como toda imprensa criticou, ok. Agora, quando você começa a explorar caminhos que você sabe que não tem nada a ver, dando vozes para pessoas que não tem nada a ver com a qual direção, enfim, eu acho que é um pouco de passa do aceitável, na minha opinião. Começa uma operação. Enfim, é uma opinião minha. É, é um clique, Felipe, é tipo aquele jornalismo do Sonebrão. O Sonebrão tem uma tragédia, os caras vão para a rua e perguntam, você estava passando na hora, tarde, eu vi uma fumaça, como foi? É tipo assim, cara, os caras vão, os caras querem, cliques, sabe como é? Tipo, realmente, eu também não concordo com tudo, mas ele tem os caras que, pô, antigamente, a gente esperava o jornal, de manhã, para ver a notícia. É. Hoje em dia, com a internet, você fica ali dando F5 para ver se tem alguma novidade. E os caras, os caras ganham mal e precisam perder. Entendeu? É isso. Seguindo ali, o Flamengo falhou, eu acho que o, que o, a imprensa, nesse ponto, para mim, exagerou, e eu acho que o Jaime deu um molezinho na hora que foi entrevistado pela ESPN, de soltar o verbo. acho que se ele fosse mais malandro, ele fala assim, não, estou aguardando, não estou sabendo de nada, vocês estão me falando pela primeira vez e tal, vou aguardar para ter uma posição oficial. Eu falei isso. Cara, mas isso é um ser humano, cara, a gente não sabe qual a reação que a gente vai ter. É muito fácil para a gente dar a opinião de fora, ah, eu sou um cara frio, então eu vejo a voz de assim, porra, o cara recebeu uma notícia, o cara deu, no dia anterior, o cara deu uma entrevista coletiva após-jogo, pós-derrota, entendeu? No dia seguinte, ele soube a imprensa que estava limitido. Ele também, se você for pegar as primeiras declarações do time, ele falou o seguinte, olha, não fui informado pelo Flamengo, ainda não fui considerado técnico. Ele veio me especulando, me especulando, o cara não conseguiu parar por aí e esperar. Depois que, depois que saiu assim, não foi o resultado, só, eu falasse o que quisesse. Mas até o momento, eu esperava. Felipe, sai uma notícia às dez e meia, entendeu? E ninguém chega com o cara e dá uma satisfação. Eu já fui demitido na minha vida. Eu já fiquei nessa expectativa, entendeu? será que eu fui demitido? Será que eu não fui demitido? Será que eu fui? Entendeu? Você fica naquilo, 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 será que eu fui? Será que eu não fui? Será que eu fui? e as pessoas comentando e aquilo te consumindo, te consumindo e as pessoas te fazendo perguntas? É um ser humano, cara. Ele está no livre direito do mimimi. Entendeu? Eu vou falar aqui a galera do chat rapidinho, olha, o Rio de Janeiro, que é o nosso mistério, o Departamento de Comunicação do Curso vai deixar muito para dizer lá. O Fábio Almeida está perguntando, mas a pergunta de um curso do Almeida é quem vazou a informação? Olha... Eu não posso falar porque fonte não se... não se... E o Rio de Janeiro disse, olha, mas o Jair foi tão ingênuo assim, não saber algum tempo que poderia ter demitido devido aos maus dos estados. Ele, na verdade, não aconteceu. Ele tinha o apoio da diretoria, né? O Pelaque sempre defendeu a não saída do Jair e foi integrada para contratar um outro técnico. Então, eu acredito que eles pensavam que até o período do recesso nenhuma organização aconteceria. Que era, na minha opinião também, era o meu sentimento quando fazia a coletiva, quando estava presente. Mas é porque eu acho que seria muito mais prudente no domingo, entendeu? Quando o público nem vai na coletiva. Pega ele no vestiário, manda o presidente, manda o vice-presidente lá na coletiva e fala, o Jair está dando desligado e tal, e até amanhã nós não queremos um novo nome. Eu acho que seria mais prudente e o Flamengo está estudando, gente, mas, criança, tudo que tiver no Flamengo envolvido vai ser primeira capa, vai ser uma requerção muito maior. E tem que ter muito cuidado com isso. O Flamengo não tem principalmente sabe o quê? Uma área de gerir também não do que crises, para poder ver o que será quando é com um programa como esse. Nós tivemos na semana passada uma outra questão que foi até um pouco abafada agora diante desses fatos, que foi uma questão do Flamengo fazendo a competição com os corintios na questão do número de curtidas no Facebook. E isso gerou uma coletiva, um debate nas redes sociais e identificavam que algumas pessoas comentavam, essas curtidas que estão compradas ou não estão... Porra, é isso, não é isso que a gente espera do Flamengo? A gente precisa disso. A gente precisa disso, né? Nós vemos muito assim, nós estamos em alguma ferramenta de acompanhamento de redes sociais e aí nós vimos a torcida do Flamengo escalando isso. Tem dinheiro para comprar lives, mas tem dinheiro para comprar o Elias. Então, 200 mil curtidas em Bangladesh, coisas assim, absurdas. Então, a gente ganhou o Flamengo fragilizado onde a gente esperava profissionalismo, onde a gente escutou um discurso de, não, trahamos profissionais egressos do mercado. Então, acho que é esse tipo de cobrança, lógico, a gente espera que seja resolvido de forma macro, dívidas contrárias, mas quando essas coisas acontecem, isso vira uma coisa para saber por quê. Porque, assim, hoje o nosso torcedor poderia ser maior do que o funcionamento do Flamengo, maior do que o torcedor do senador, é um risco de tudo. O Flamengo tem uma base de torcedor imensa, mas por que que não consegue contrapassar esse limite no nosso torcedor? Porque não tem um trabalho segmentado, um trabalho direcionado, você não consegue poder... Então, o torcedor diz para o torcedor, quem que vocês querem no Flamengo? Escuta o torcedor, cara, o torcedor, ele é parceiro do Fundo, é o nosso que ele investe em dinheiro dele. Fora que você não oferece nada além... Você não oferece nada além de uma porcaria de um desconto, que nem é o Flamengo que dá, porque ele aderiu a um programa, entendeu? E você não ganha nada além de preferência de comprar um ingresso. Pô, mas o cara que mora em Manaus, ele não vem para o Rio ver o jogo, cara. Entendeu? Ele fica lá rezando todo dia para que o Flamengo jogue lá um estádio novo FIFA, entendeu? Então, não tem nada além disso. Então, eu acho que o Flamengo tem que criar, tem que criar... esse programa já tem mais de ano aí, ou não? Já mais de ano, quase porra. É, na hora, né? Eu acho que a gente cobra a partir daquilo que eles falaram que iam fazer. Então, assim, se prometeu muita coisa, então, o nível de cobrança é muito grande. E eu também não quero ver... Uma das coisas que eu tinha maior vergonha era quando saía na imprensa, que o Flamengo devia, aquelas coisas nas páginas policiais. Hoje eu estou feliz que meu clube está pagando lá suas dívidas para o governo, está pagando os pedidos, está com o salário em dia, mas eu também quero ter dirigentes. Tem projetos aprovados pelo governo para captação de recursos. Isso, entendeu? Eu quero ter dirigentes também de caráter, sabe? Não, eu não questiono. Eu não questiono o caráter de ninguém ali. Não, eu estou usando como um exemplo. Eu não sei, eu acho, eu não sei da... da... do caráter da galera ali, Bandeira, o Gustavo, o Bap, Tostes, Cláudio Sartal, eu estou listrando a coisa, entendeu? Eu estou dizendo que eles estejam mal caráteres, não. Eu coloquei isso no meu texto, tipo assim, com relação a esse nosso jujado, não basta a gente, a gente está bonito, está em dia, pagando, sem NB, enquanto as ações dos nossos dirigentes, foi de encontro tudo aquilo que eles falaram. A saída do Jaime como fome, demonstra um pouco de falta de profissionalismo. Mesmo que, ah, se saiu dez e meia notas no meu filme, o Góia, às onze horas, ali você estancava. Toda a discussão que se teve, todas as especulações que fizeram, o Jaime poderia ficar puro, da mesma forma? Poderia se vitimizar? Poderia, mas eu acredito que... muito menos. Muito menos, muito menos. Eu perderia o direito do mimimi que eu falei. Eu perderia o direito do mimimi. Entendeu? A gente vai falar um negócio. Rapaz, isso tudo que você está falando, tudo que eu não consigo entender, é que não é muita coisa. A gente falou, que eles prometeram muita coisa. Meu, fazer uma ligação para o cara, porque olha, porra, saiu uma notícia, desculpa e tal, realmente era essa nossa decisão. É um nível, gente, não está falando um negócio ultra, mega, que precisa ter um MBA para imaginar isso, cara. Qualquer um aqui de nós pensou nisso, falou, cara, não é possível que ninguém, uma atitude estudada, rodada, que passou muitos anos em muitas empresas, não é possível que ninguém a gente tenha um nível para pensar nisso, cara. Jaime, sabe o que eu acho sobre isso? Eu vou falar, uma vez eu falei para uma pessoa do Flamengo, uma pessoa que trabalha no Flamengo. Os caras são excelentes profissionais, eles estão com a melhor das intenções, eles estão dando resultado sim para o Flamengo, mas eles têm um problema que parece que não é problema, mas é um problema que é sério. E em matéria de Flamengo, desculpa a palavra, eles são cabaço, entendeu? Eles são cabaço em matéria de Flamengo, eles não têm experiência de Flamengo, eles não têm experiência em lidar com determinadas coisas, porque no mundo corporativo talvez eles não vejam essas coisas, eles não vivenciam essas coisas. Então, quando eles vivenciam as coisas pela primeira vez, eles falam, caralho, sabe o que eu fiquei, Marcelo, você está com áudio? Olá. Sabe o que eu lembrei hoje? Com certeza, vocês já viram porque isso repete... Sabe aquele desenho do Pato Donald, que ele é um caçador, que ele vai caçar o urso, e é um reço engraçado que o urso fica correndo e ele não sai do lugar? Eu visualizei os caras assim hoje, aquele urso do desenho animado que corre para todos os lados e não sai do lugar, porque é falta de experiência, falta de experiência de Flamengo, não é falta de experiência corporativa não, não é falta de competência não, falta ali... Enfim, eu vou parar por aqui para não falar mais. Eu até tenho um exemplo aqui que, assim, há algumas semanas atrás, duas, anos três, anos antes, eu ouvi de um vice-presidente algum do governo, ele fez isso para mim, eu acho que a área do futebol e o Valim com a escola do Pela é que ele conseguiu brindar muito bem o futebol. Só que aquilo, né, eu também acho que o futebol estava brindado com o Pela, só que às vezes o Pela, ele conheceu esse gente disciplinador, ele não permitia, é, o Guedes do Ninho, quando eu conheço a vida, até alguém que perguntou a, perguntou sobre a questão do Nunes, né, sobre o Nunes jogado no Ninho, e na verdade ele nunca permitiu, o Pela nunca permitiu essa cirula, né, entre o Sá e todo mundo, como sempre foi, né, você chegava no Ninho, não tinha filho de gente lá jogando bola, dentro do Guedes do Chá, era uma zona, e hoje para entrar o cara tem que ser jornalista, tem que estar credenciado, e tem que esperar a hora para entrar, tem que ficar, então é isso, acabou a farra, e isso acaba incomodando, porque as pessoas tinham essa mania de, era, usa o crachá do tamanho, mas pode entrar em contorno, daí não pode, o Guedes do Ninho se formou algo que não era de acesso de qualquer pessoa, e esse tipo de coisa acaba virando, né, mas tem satisfação, mais de você ver, você ouve de um vice-presidente elogiando, ela traz, ela acha que está em que ele está sentindo, sei lá, tem um cara oriando do futebol, é um cara que sabia o que eles estavam fazendo ali, e eu acho que a gente falta, até que o Gui está perguntando aqui, mas quem tem experiência de futebol, Marcio Braga, clínico, é beleza, não é isso, não é, não é que você tem esse prazer, quem já faz, não é que não, acho que não, mas eu acho que você tem que ver aonde está o erro, eu acho que você tem que, ou também você no momento de parar, e epa, peraí, você não pode ser impotente, você não pode estar achando que está acertando em tudo, só no termo de tudo, até que ele ficou, eu acho que é justamente nesse ponto, Marcelo, isso, se você for ver, que está acertando em tudo, então peraí, o Jair me ganhou três campeonatos, não é outra coisa, o Flamengo, o Flamengo, enquanto clube associativo, ele não é composto só por Márcio Braga, Jorge Elal, Edmundo Santos, que nem a Mara, Walter Ock, o Flamengo não tem só essa gente, ele tem, a maior prova disso, é o Bandeira, o Bandeira tem anos e anos de clube, entendeu, mas, nunca viveu a política do clube, entendeu, e ele sozinho, mesmo que ele tivesse toda essa experiência, ele é uma pessoa só, mas o Flamengo, você não precisa se cercar de Kleber Leite, Walter Ockin, Márcio Braga, Jorge Elal, não precisa, porque tem outras pessoas, boas lá dentro, que conhecem o Flamengo, entendeu, não precisa, ah, então vai voltar a Márcio Braga, não, cara, o Flamengo não é só isso, pelo amor de Deus, o Flamengo tem um monte de sócios e pessoas que vivem no Flamengo a vida inteira, e são benemétricos, e são gostereiros, e o Flamengo tem gente que vive no Flamengo, e, cara, é necessário essa coisa de você misturar conhecimento, você vê que as empresas controladas, eles vão explorar de forma matricial, para dizer que você não coloca, não coloca o cara no operacional, para fazer o projeto, então é isso que tem que falar o Flamengo, você não coloca, você não coloca o cara no operacional, você coloca lá, pega a eleição, porra, são caras do bem, entendeu, são sócios que, porra, já fizeram alguma coisa pelo Flamengo, participaram de comissões, etc, e tal, a gente sabe que rola muito dessa coisa do cara dizer que fez, ser agraciado, por ter feito alguma coisa, não fez porra nenhuma, entendeu, mas a gente sabe das pessoas que efetivamente conhecem de Flamengo, fizeram alguma coisa pelo Flamengo, você não vai dar o operacional para esse cara, mas você vai criar ali uma comissãozinha de 3, 4, 5, entendeu, porra, vem, cara, essa galera aqui, e tal, vocês conhecem, furando aqui, porra, demita ou não demita, ele é oriundo de quem, ele é peixe de alguém, entendeu, enfim, são as putas velhas, o Flamengo precisa de umas putas velhas. Não é possível que os caras que estejam na direção de hoje não consigam se integrar, pensando que, ah, foi bacana essa questão de a gente ter um camarote no Maracanã e para ver até artistas, e, por exemplo, tentar reviver um pouco o que foi a PAP lá nos anos 70, que botava o artista, porque a PAP foi composta praticamente de globais, de diretores, executivos de agosto, então, essa estratégia era bacana, mas o ingresso estava a 5 reais, não com a realidade de hoje, mas o artista, para mim, é o torcedor que faz uma fortuna dentro do Estado. Outra coisa, Marcelo, antigamente, 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 nessa época, o artista era o de primeiro escalão da Globo, entendeu? Agora, o camarote da celebridade do Flamengo, lá da Manonzela, Carol Sampaio, é o terceiro, quarto escalão, o cara que está na geladeira de não sei de onde, entendeu? O cara que não agrega nada. Continua, Marcelo, vou pegar água. Eu desfiz meu raciocínio, eu perdi, o que eu vou fazer? Pode continuar aí com o outro assunto. Pode ser tudo, o cara está de mimimi. Não, o cara está de mimimi, cara, vai ser tão impossível desde o começo hoje, está fora. Calma, calma, gente, calma. Nenny, não conseguia ir de reconciliação com os outros. Calma. Hoje, o cara está contra o assunto, eu fui interrompida, está difícil, eu não gostei que ele está fazendo uma coisa mais até assim. É seguir, agora eu perdi aquela salão. Você estava falando aí do camarote, aí da... Pode seguir aí, gente, você vai procurar, pode seguir. Mas o que vocês acham aqui, meio franco? Vou mudar o benefício da dúvida para ele, mas na minha cabeça ainda é o mesmo cara de sete anos atrás, então, não sei. Eu acho que ele evoluiu um pouquinho, sabia? É preconceito na minha cabeça, porque eu tenho certeza que ele evoluiu, mas... Eu vi bons trabalhos dele que eu esteve hoje. O trabalho dele teve ano passado no Vitória foi um trabalho bem legal. do cara que chegou próximo ali do G4, enfim. Mas ainda não vê isso também, que é o cara que é muito mais esperança, por exemplo, do Mano Menezes, entendeu? E o time continua muito ruim também, o cara não vai fazer milagre. Mas eu confesso assim, que está ruim, está ruim, mas tem que ficar um pouquinho melhor. o cara não vai ficar lá. O cara não se perdeu, infelizmente. Eu acho que, eu tenho um time situar, eu tenho um padrão, um sistema tático de jogo, eu acho que eu vou fazer diferença. e a camisa nova, eu tenho um barulho esticado aí. a polícia e a camisa nova? é o Bruno Ninho que é o garoto da propaganda da Adidas agora que está circulando pelo mundo do lado de estrelas do futebol europeu está na China, né? é, ele colocou lá está na China, Austrália, onde mais o que é? é China, Uruguai, Austrália está em um monte de lugar minha, é onipresente entendeu? é onipresente ele, outro dia, na terça-feira ele estava me chamando para a coisa mas ninguém, ele falou que a foto é dele o Edmundo está na dúvida ainda, se é ele ou não na foto gente, vocês acham que é um Ninho, é? é sim eu acho que é e vocês gostaram da camisa? você acha que tem dois caras tão feios quanto ele no mundo? a camisa é bem bonita, cara eu achei a camisa do cacete você nem imagina quem comprar a camisa da Alemanha porque a camisa é praticamente linda linda, 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 linda estão escutando minha filha latina? linda, linda, linda e vale até pagar uns 220 paus que é a camisa eu sou sócio-forcedor eu tenho 10% de desconto vou pagar 192 vezes isso aí 192 é mais contínuo é, sempre eu já há passagem então tá, galera considerações finais uma consideração final é que o próximo programa 90 no mundo seja não, pode ter todos os temas tem que a gente deixar o programa, né, cara é isso não, o próximo programa Marcelo, olha só o programa é seu, cara faz aí agora faz aí o programa você é estrela agora você pode fazer não, mas na verdade o próximo programa é só monólogo do N ela tem é, pode ser pode ser eu estou monólogo do N hoje foi no dia que for monólogo eu vou ficar só aqui de clandestina pode ser entre uma vai sair todo mundo faz tempo que eu odeio o sarau do porta tudo, hein tinha, tinha tudo isso hoje foi a última participação do PC agora só se vocês quiserem eu controlo eu não falo umas porras nenhum não, eu estou falando sério eu estava olhando as estatísticas lá aumentou em 10% a, a gente fala do Ibope do programa quando vocês começaram a discutir pega mais, pega mais eu não falo umas porras eu não falo umas porras eu não falo umas porras eu não falo um comentário da pessoa que eu não falo o cara vai dizer hoje tomando sim para cá é uma tetamina mas ele está tomando alguma coisa eu tomei eu tomei tomei no cu inclusive o PC tomou um negocinho comprimido azul que já deixou ele agitado aí entendeu deixou ele agitado pô, deixa eu falar uma parada eu vou mandar aí daqui a pouco parece que tem a Flick Cam que a rapaziada está fazendo também um programa hoje mas a gente estava como a Marcelinha falou no começo estava sem fazer por causa da parada com o pessoal do PC e tal e a rapaziada começou a fazer hoje terça-feira o programa e parece que eles vão ver hoje também é só os fakes aí que tem aí do Twitter maior galera opa, opa pela instrução Edu Mouriaé Edu Mouriaé tem também aquele tio Dudu maior galera os fakes todos iam lá debatendo sobre o Flamengo tem meio fome também a rapaziada também foi uma parte engraçada outra coisa que eu queria falar nem sei mais o que eu queria falar ah Ney Franco S2 você torceu para o Ney Franco isso aí isso aí estamos lá tem que forcer para que der certo mesmo tem que forcer mesmo para que der certo mas eu que der certo também ninguém quer dizer nada interessante desculpa desculpa te interromper mas eu dei um negócio de coisa interessante o Flamengo é que nem massa de pão quanto mais bate maior fica então de repente a gente aprendeu bastante ele se você dois últimos dias de repente vai crescer quem sabe aí o Bruno Ninho entrou aqui no whatsapp falou que manda um TNC se quis notar para geral entendi TNC Túlio nessa canção deve ser isso ele falou que na próxima semana ele está aí não, não diz para ele participar da da fake porque esse aqui foi o último ele falou ele falou que chegou agora em casa para tomar banho está sujo essa eleição aqui a galera da fake vai repercutir mais essa saída e saber que eles têm informações importantes mas eles têm galera da fake que é infiltrada na diretoria vão passar a gente a Adriana mandou um beijo para você se eu não falar ela me mata aqui mandou um beijo para você mandou um beijo pessoal valeu galera boa noite obrigada a todo mundo desculpa a gente o clima foi terno a demissão do Jaime mexeu com os brilhos de todo mundo obrigado até a próxima e fiquem o burreto ele tem a marca de energético aí eu estou precisando tomado outro litro na verdade foi tudo uma ação de marketing para o nosso novo parceiro não queria falar nada para vocês entendeu obrigada e aí o contato está lá com a gente pode entrar lá no falando de contato falando de flamengo.com manda a descrição para a gente dúvida manda o que quiser é que a gente responde pode ir lá para de água beijundas e abracedas hoje é lá para de água para de água e aí e aí e aí